Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Vitor Yamini, esse aqui atrás é meu primo, Felipe Oliveira, é uma diária Harry Potter, é uma invenção da minha cabeça, não tem ninguém que pediu essas fotos, eu que quero fazer, mas eu quero criar o universo mais fantástico possível e com mais seriedade possível, como se a Warner ou sei lá, a JK Rowling entrou em contato e pediu essas fotos, e a gente está agora no Instituto Butantan para tirar foto de algumas cobras para poder usar aí no Photoshop e misturar todos esses elementos, vou comprar ingresso e vou levar vocês lá para dentro, vamos lá. Olha só que maneiro. A primeira parte do dia está acabando agora, eu quero pegar elementos que a gente realmente fotografou, então os elementos que a gente vai ter é cobra, vai ter um carro antigo, vai ter, a gente vai voar de drone ali perto da ponta estalhada e vai ter um monte de fotos no restaurante oficial do Harry Potter e a vassoura quebrada. Estamos acabando a primeira sessão agora, às dez da manhã, vamos tentar correr para fazer tudo em duas horas. Não, vai dar certo. Em três horinhas, vai dar certo, vai dar certo, vai dar tudo. Bora lá, acompanha nós. Du 40 minutos, vai dar certo! Do 30 minutos anos, vamos lá, tenho certo, vou dar certo, vai aparecer por agenda. Minha finchinha que está vindo aqui, venha ar para消 Dollar, mejor que eu vejo uma letra, agora eu vi esses melhores que, hoje, hoje, a gente todos vão lá, hac made of course, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá nós. Chegamos aqui para a segunda parte da sessão, agora a gente vai fazer um voo de drone perto da ponte estalhada A gente para no estacionamento que tem aqui perto, está lá atrás de mim que maneiro Bora lá, é hora de voar, foi! Tchau! 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 Música Estamos chegando agora aqui numa loja de carro antigo, que o Felipe só trocou uma ideia com o do ano ontem Tem um carro insano aqui na frente Eu quero fazer uma manipulação no photoshop e adicionar um carro voando por cima da cidade Uma referência a pouco do universo do Harry Potter A gente viu esse carro aqui que é muito em inglês, acho que tem tudo a ver E tem um outro carro lá na frente que também está muito extremoso A gente vai fazer foto desses dois carros, de fora e de dentro, em primeira pessoa Vamos tentar usar essas fotos para manipular no photoshop Música 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 É raro um fotógrafo de uma foto assim mesmo Então com os anos eu acabei desenvolvendo algumas rotinas de autorretrato Eu aponto a câmera para mim mesmo, faço tudo plano Às vezes eu deixo ela tirando uma foto a cada 10 segundos Mas agora passa mais rapidinho Eu já deixei tudo pronto Já está com o foco pronto A luz está ajustada Tudo no formato certo É só apertar aqui no botão e começa a disparar Aí eu vou entrar aqui no carro Eu vou pedir para o Felipe e apertar aqui no botãozinho para mim Música 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 Próximo carro, vamos lá Gente, vamos retirar foto dos carros antigos E agora a gente está indo no restaurante Vassoura Quebrada Que é o restaurante oficial do Harry Potter aqui em São Paulo Tem uma escada, os quadros na paredes Todas as paredes são texturizadas, os sons Eu acho que vai dar algumas fotos bem legais Mas o meu foco lá acho que vai ser mais stories E fazer alguns videozinhos com as pílulas menores assim Da comida, do ambiente, de alguma bebida provavelmente E usar essas fotos para misturar com esse ambiente aí que a gente criou hoje com a cobra Talvez alguma cobra entre em alguma foto de lá E as fotos todas vão fazer parte do mesmo universo assim Todas elas vão conversar entre si Vamos com a gente lá no Vassoura Quebrada Bora lá E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E assim a gente termina mais uma sessão, espero que vocês tenham gostado, lembre de clicar aqui no sininho, meu nome é Vitor Emini, Felipe Oliveira e... É isso aí galera, valeu, brigadão, falou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Se inscreva no canal